Tem uma raiva disso, porque não adianta, o que adianta fazer essas merdas dessas leis que andar no acostamento da mil novecentos e poucos reais, mil e boas, cadê? Tem fiscalização pra isso? Aí ó, aquilo ali não paga nem o carro, o que adianta fazer um monte de lei se ninguém cumpre isso? Isso aí é pra inglês ver, tá? Isso aí é uma palhaçada, o que adianta fazer um monte de lei que perde não sei quantos pontos na carteira, porque não sei o que, porque é multado, porque é infração gravíssima andar pelo acostamento, o povo tá se lixando, tá cagando e andando pra isso, porque não tem porra nenhuma de fiscalização, os otários tem que andar aqui ó, certinho, tá? Otário que eu digo, entre aspas, otário pra eles, entendeu? Que nós somos inteligentes, pra eles nós somos otários, tem que andar aqui da fila certinho, e os caras vão aí ó, andando no acostamento como se tivesse nada acontecendo, isso aí eu fico puto da vida, não é pelo fato de tá aqui na fila, não é nada, isso é normal, a gente tá acostumado, eu não vou a lugar nenhum, eu trabalho aqui, vivo disso aqui, agora o que me dá raiva, é esses políticos safados, fazer um monte de porcaria de lei, pra esses palhaços aí ó, ficar tirando com a cara da gente ó, e passa 100 por hora do lado do acostamento, enquanto você fica aqui ó, que nem um bobão, cumprindo a lei, cumprindo a lei, cadê a fiscalização? Isso aqui é todo dia minha gente, todo dia, não tem um guarda aqui ó, não tem uma fiscalização, não tem um radar aqui ó, é todo santo dia desse contorno leste aqui ó, São José dos Pinhais, Paraná, deu qualquer coisa aqui ó, por que que não libera logo essa merda do acostamento, que todo mundo usa essa bosta ali ó, por que que não faz isso? nervoso, eu não tô nervoso, eu tô só indignado tá, não tô nervoso no trânsito, eu tô indignado com esse tipo de coisa, que faz um monte de lei, um monte de porcaria, pra gente ficar cumprindo, e esses caras tirando a zoando com a cara da gente, fazendo isso aí ó, não tem fiscalização nenhuma, não tem nenhum tipo de respeito com as pessoas, tá, isso aí é coisa que se, olha, não vou nem entrar no merda da questão, fica por vocês os comentários, porque não é só aqui, isso aí, em tudo que é lugar, não é tibir esse tipo de coisa, sabe, faz um monte de lei, cobra uma fortuna, mas daí, não funciona meu amigo, não tem lei, não tem fiscalização, ele tem lei, mas não tem fiscalização, não tem fiscalização, como é que vai funcionar? Não funciona nunca, sem indignação rapaz, o que que é isso, fazer uma coisa dessa aí, faz um monte de lei, um monte de coisa, e daí não tem nenhum tipo de fiscalização, aí acontece esse tipo de coisa aí ó, é acidente, é porrada pra tudo que é lado, eu vou mudar pra cá ó, porque tá interrompida a faixa de lá ó, tá, e os caras tão jogando todo o caminhão pra cá, pra passar, agora aquilo ali ó, é errado, tá, que absurdo isso aí cara, eu fico fodido da cara com uma coisa dessa, tá, a gente procura andar certo, procura trabalhar tudo certo, e acontece esse tipo de coisa, aí ó, eu não sei o que que tem aqui meu Deus, é uma pista boa, uma pista rápida, uma pista que não tem radar, não tem lombada, não tem nada, e o pessoal se arrebenta, talvez seja por isso né, aí ó, deixou a carga tudo aí, sei lá que porcaria que é essa aí, que o cara tá carregando ali, fazendo um transtorno enorme aí, derrubou tudo a carga ali, se arrebentou, eu não sei rapaz, o que que acontece com esse povo, aí ó, o outro lado lá não tem nada ó, tá uma filha enorme por causa da curiosidade, oh meu Deus, chega né.